E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o Uncharted 4 E hoje, voltando aqui do episódio passado, que foi exatamente aqui que nós parou Que infelizmente teve aquele corte que eu acabei perdendo no final do capítulo 19 Foi a queda do Henry Avery, mas aí vamos começar esse capítulo, que é o capítulo número 20 Que é o Sem Saída, em busca do Sam, né? Que ele foi pego pelo Rafe e pela Nadine Então vamos tentar encontrar ele Enquanto isso, galera, vai deixando seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito E ative o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Nós estamos com vídeos do Uncharted do começo ao fim Aí, ó, aí, tá 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 aí Nossa, isso é sério? Aí, ó, beleza, passei Aqui lá tem alguma coisa Olha aqui Esse navio, que da hora, velho, tamanho, olha o tamanho desse É um seminário de navios Nossa, olha isso Quanto navio, mano, olha isso Tá Situando quem perdeu os episódios, o último episódio que aconteceu O Avery E o Thomas Tio Tava Ah Uia, velho, achei que já ia Pras cuscunhas O Avery e o Thomas Tio Tava Cansado das brigas Piratas, né Da colônia deles O que que eles fizeram? Eles planejaram e envenenaram Todos os outros piratas Só sobrou o Thomas Tio E o Avery Nisso Começaram a tretrar Entre eles, né E o Avery Acusou o Thomas De traição É, pirata, pirata, né Ó A gente tá chegando perto deles E Mandou com que os soldados dele levaram Olha o Rafe correndo Atira, 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 atira Deixa atirar O que que é isso aqui, o que é isso aqui É sério isso? Mentira Ah, me derrubou No meio da luta Então eu não vou lutar com os caras ali não Vou direto ali já Aí Esse era o importante Não tem como você Tó Olha o Fugir aí pra você Aí Errei a granada Errei a granada Quase De uma arma De outra Opa Opa Ah, mentira Ah, mentira Olha lá Trevão de novo Sério? Não, 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 não Não, não, não Nossa, as três granadas eu perdi Vixe, é dois Ah, vou morrer de novo Pula aí Pula aí Pula aí Ah, abri um tiro Ah, já era Caralho, é forte essa Foi? Quanto maiores Mais difíceis de derrubar Com certeza Oxi Vai jogar a granada Ixi Explodiu você mesmo Aí, acho que acabou Passando O que que é isso aqui Pederneira Arma pirata, né não Dois tiros Ai que bosta Mas eu vou usar só Só pra Uma pirata e tal, né Essa arma aqui Munição Falta Deixa eu ver se tem mais munição Pra cá Falta Vamos Então vamos Mas e aqui? Tem nada aqui? Então tá bom Não tem nada Então vamos embora Não acabou ainda não Ah, vai ter mais confronto Aqui ó Nossa Ah, vai ter mais Não tem nada Vai ter mais Vai ter mais Isso, dá mesmo Vamos embora A Helena Passou Olha lá Ele foi pra lá Obrigado pela ajuda Ah, me matou Boa Se ferrou Vou usar essa arma Vou usar essa arma aqui Não, vou pegar essa Condor Vou sair trocando de arma aqui Porque é só o que nós conseguimos fazer Por enquanto Outra Condor Será que é só o que nós conseguimos fazer Será que é pra cá? Não é veio dali Vamos pra cá O que é só o que nós conseguimos fazer Neto Ainda o navio É o Sam Olha Se esconde aí Malu Pra ficar no peito aberto Assim Droga aí Ele tá cercado Não, não tá Não, não tá Não, não se mexe A gente tá indo aí E aí O que é só o que nós conseguimos fazer É o melhor que conseguimos É o melhor que conseguimos Fechou? Oi, aqui em cima Fechou Essa arma é boa pra caramba Que bom ver você, cara Sim Agora que tal sair dessa porcaria de praia? Com certeza Não sei, Sam Chega aí, mano Encontrou meu isqueiro? Putsis, grilo Mandaram misto aqui nem nós Oxa A doida é metendo bala Ah, vá Temos que destruir esse RPG Projetos, a gente pode se esconder ali Nossa Tomei um tiro no peito Não, não Não Rapaz, tomei um tirão de RPG No Ai, já era O homem difícil já era Pega o RPG dele Pegue ele Pega ele Pega ele Mas vai ter mais Mas vai ter mais Pode ter certeza Ah, mano Essa pistolinha é boa demais pra me trocar Não Perda! Ali! Do outro navio! O deck lá de baixo Deixa comigo! Cadê, cadê, cadê É RPG o cara O cara tava Pega ele Podemos passar por ali Que isso Então vamos Então vamos Tá bem atrás não Ok, vamos Ah, droga Nossos amigos voltaram Acaba com esse Morreu Por aqui Vem comigo Vai Ah, mentira Vai Bora, bora, bora Me soba, me soba Rapaz Acelera, acelera Vixe, meu Calma, relaxa Que eu vou Sou o protagonista Não vou morrer não Ela é história Por onde? Por onde? Por onde? Tá afundando Ah, meu Ali, ali Ah, vou morrer Preciso de um pouco de ar Perfeito Não, faz comigo não Não, faz comigo não Não, faz comigo não Rápido Não, faz comigo não Vai Não, faz comigo não Não, faz comigo não Não, faz comigo não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mentira, mentira. Ah, vou morrer. Aqui. Vixe maria. Acelera, Nate. Acelera, o cara não sabe andar. O cara afogou. O cara afogou. O cara afogou, corre, aproveita. Aproveita, aproveita. O cara afogou, acelera as escadas. Tá bom, corre, aqui, 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 aqui. Ah, mas, 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 meu chapéu amado. Vixi, colocaram o GPS em mim, só pode. Olha aí. Eu também acho ele mal pra caramba. Meu Deus! Caramba, velho. Acelera, acelera, corre, 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 corre. Tem o quê? Pra onde, pra onde? Peço continuar. Estamos quase. Rapaz, mas... Tudo bem, Nate? Não. Não tá tudo bem, não. Me joga com o RPG e dá o fora daí. Boa brincadeira. Cadê, cadê, cadê? Você acaba com esses mentiros. Ele ganhou. Meu Deus em liberdade, otário. É, suava melhor na minha cabeça. Bom trabalho, garoto. Valeu pela ajuda. Maluco. Vem pra cá. Vou tirar você daí. Sequência. Rapaz. Essa foi top. Acharam. Helena. Tá tudo bem? Sim. Ouvimos as explosões. Pensamos? É, tudo pra dele. Você salvou ele de novo? Como Sam? Como você tá? Bem. E o Sam que tava com ela? Muito pouco, mas... Ele me ajudou. E aí? E aí? Como é que tá? Ah... Uma bala raspou no meu ombro. É. E você? O rochedo. Raspou na minha cara. Como se livraram do Rafe? Ele levou o pessoal dele pra uma armadilha do Avery. Boa. Ei, olha. Sobra essa coisa do Alcazar. Vamos deixar isso pra depois, ok? Por onde? Na praia, no outro lado da cidade. Ok. Bom, tomara que esse tumulto não chame a atenção. Não sei. Peraí. O que estão fazendo? O que achas? Estamos dando fora dessa rocha. Tá. A gente pode fazer isso. Ou pode ir naquela direção. Por onde é mais rápido? Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery. Ha, ha, ha. Nossa. Quer dizer, Rafe tem que dar a volta, mas a gente poderia... Rafe se foda. Ei, Victor, com todo respeito, talvez a gente pudesse... Você não sabe a hora de parar. Estamos aqui pela mesma coisa, não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro. Nós viemos por você. E eu agradeço isso. De verdade. Mas tá tudo bem. E nós temos vantagem. Por enquanto... Podemos fazer isso. Maicon? Qual é? Hã? Olha em volta. O Avery afundou todos os navios desta ilha. Sabe por quê? Porque ele tava obcecado em manter o seu tesouro. Exato. Sem se importar com o que ia custar pros outros. Por que ele não queria que ninguém o seguisse? Porque ele tava de partida. Olha isso. Ok. Eu achei esse mapa da ilha. Ok? É o navio dele. Bem embaixo da montanha. E é ali que tá o nosso tesouro. E é pra lá que o Rafe tá indo agora mesmo. Enquanto ficamos aqui discutindo feito idiotas. Ok. E se... Ele já saiu da ilha. E o navio dele afundou em algum lugar no meio do oceano. Então vamos descobrir onde naufragou. Ah, cara. Há quanto tempo estamos atrás disso, hã? Você e eu. Sem ofensa a eles. Mas não entendem. Na verdade eles entendem. Entendem mesmo. Ok. Vai por mim. Eles já viram esse tipo de obsessão antes. Sam. Não somos mais crianças. Não mesmo. E não precisamos provar nada. Victor, cadê o avião? Por aqui. Ah, foi os dois ali. É longe? É, vamos continuar então. E se tiver armadilha do shoreline perto do avião? Não tem. Como pode ter tanta certeza? Por que eles tão indo pra montanha? Atrás do tesouro. Por aqui. Aí está ela. Cara. Olha essa parte aqui da cidade. Tipo... Cadê? Olha o avião lá embaixo. É bem lá embaixo. Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas, mas acho que temos que encontrar outro caminho. Então vamos lá. É, infelizmente não vai deixar o tesouro pra trás depois de toda a jornada, todos os mistérios. Desde lá da... Do assalto lá do assalto. Não. Do roubo lá da cruz. Do cassino lá. Aquela parte lá. Do leilão. Até na Polônia. Na carroça. Me ajuda aqui, senão. Tá? Ué, não ia ajudar? Vocês querem ajuda? Não, vou deixar. A gente vira. Mas, pelo menos, vamos sair vivos desse... Até sair, né? Depois dessa aventura. Querendo ou não. Ele descobriu Libertalia primeiro, né? Tudo mais. Vira o salão. Conhece a história que o Waver fez. Tomas Tio, com os outros piratas. É. Alguém viu uma saída? Lá em cima. Aqui, ó. Pessoal, por aqui. Vamos testar. Já tô aqui. Dá mais. É. A queda é alta. Tem um lá no chão já. Teleférico ou elevador? Vai ter que fazer alguma animação, será? Ah, peraí. Sem controles, mas dá pra puxar a plataforma com a minha corda. Peraí. O que você tá fazendo, garoto? Ah... Não sei ainda. Se eu pudesse alcançar a plataforma de madeira ali embaixo... Peraí. Tô louca pra voltar a dormir na minha cama. Tão perto. Tão longe. Peraí. Peraí. Não. Diga-me isso. Eu não morri. Tá Vamos lá Teve uma ideia, vamos lá Tomara que comece todos os diálogos O avião tá ali, não falta muito Se a gente descesse de rapel Ali, ó Vai já chegar ali embaixo Tá difícil, tem que fazer a história, né Ok Ok, Victor, pode me dar uma ajuda? Uau Vai, Nathan Pronto, a gente segura, aí você pula Consegui Acelera, acelera Vocês estão bem? É Parece uma montanha russa Vamos lá, Nathan Certo, Nathan Você sobe, eu pego você Certo, Nathan Você sobe, eu pego você Não Não Ah, tá, é aqui Pega, 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 aí Ah, mentira Cara, mas não tem sorte Cara, mas não tem sorte Vai, pula rápido Nego, me dá a mão Não Bicho Separando de novo Não tem sorte Sam Filho da puta Sam, vamos Sam, vamos Certo Vamos, pula que eu pego você Vamos Não Não, não, nem pense nisso Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso Todos vocês É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo Temos que ir até o fim, Nathan Puta, se fizer isso Eu não vou atrás de você Tá me ouvindo? Desculpa Sam Sam Ele foi atrás Ele não caiu nessa Ele vai acabar morrendo Qual é? Putz, grana Vamos Vamos ter que ir atrás de Sam Sam de novo Separando Ele foi atrás do tesouro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui em cima Talvez a gente consiga pegar ele Vou salvar ele E depois dar uma surra Certo Primeiro vamos tentar salvar ele O que ele tá pensando? Depois de tudo que a gente Não foi suficiente Olha o Ever aí, ó Vamos procurar ele Dá pra passar pela parede com isso Vamos 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 Ajuda aqui Vamos Vamos Aqui, a gente ajuda Com o que? Prontos? Vamos 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 Aqui Certo Tudo bem Mentira 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 E agora Como é que a gente vai subir até lá A gente não tem tempo Nate Não 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 vai sozinho Eu não vou demorar, ok? Joga a corda dele Joga a corda dele Pelo menos a Helena sobe de rapel Só aproximar o avião o máximo possível da montanha e se preparar para uma fuga rápida e existe outro tipo? Não Não é justo Hã? A louça a gente reveza Mas nem se arrisque em pensar e não voltar Eu te amo Mano, joga a corda dele do rapel Eu também te amo Bora lá, bora lá Vamos atrás do Sam de novo Opa Guardião do irmão Finalizamos mais um capítulo galera Esse foi um capítulo um pouco extenso, né? Mas foi bem divertido até porque tem bastante emoção, tem bastante tiroteio, fuga Correndo de um carro doido lá Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like para fortalecer o canal Acredito que estamos já no final, né? Não vai demorar muito mais Não sei quantos capítulos são o jogo, né? Mas acredito que já está se divertindo ao fim Beleza? Então ativa o sininho para você não perder os próximos capítulos, beleza? Valeu, falou, fui! Tchau 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 Tchau